Ah, que raiva! Ainda não achei nenhuma rota de fuga, mas eu não vou desistir não! E aqui? Será que dá pra subir aqui? Tentativa 1231, falha! Partindo para o plano de bobeira no portão. E aí pessoal, olha como o Júlio é. Todo dia ele tenta fugir, né? Tempo todo, toda hora. Quem vê pensa que eu tô mal tratando ele aqui em casa, que passa fome. Gato mal agradecido. Aí quando eu pego a chave, que eu vou pro rumo da moto, né? Como o portão aqui é aquele portão automático de correr, só que eu saio sempre pelo portãozinho pequeno. Porque se eu abrir aquele portão grande, vai sair gato correndo pra todo lado, né? Então eu sempre saio pelo portãozinho pequeno. Aí o Júlio, quando ele vê, eu pegando a chave da moto, ele já corre pra porta e fica lá do lado da porta. Esperando eu abrir a porta pra ele poder sair fora. Ô gato ordinário, olha ali, ó. Olha lá. Quer ver? Aqui, ó. O Júlio tá aqui. Ai! Aqui, ó. Olha aqui a chave da moto. Opa, 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 opa. Olha lá. Deixa eu me deitar aqui na frente do portão. Tá querendo fugir, né, vagabundo? Não, eu quero fugir, não. Eu só quero me deitar aqui na frente do portão. Vem cá, vem, Júlio, bora. Bora pra dentro que eu não confio em tu nem o pingo. Ah, que saco. Não pode mais fazer nada nessa casa. Não pode mais nem ficar deitado. Fica aqui, ó, quieto. Fica aí, ó. Não é pra vir, Júlio. Não é pra vir. Fica aí. Tá bom. Não vou deitar na frente do portão, não. Pode ir, vai. Vou ficar só aqui. Deitado aqui mesmo. Pode ir. Não vou mais, não. Vai lá, vai. Pode sair. Pode sair que eu não vou mais, não. Ô, bicho, que dá trabalho, viu? Tá doido? Vou ter que abrir, pegar a moto e passar rápido pra não dar tempo do Júlio vir. Ei, Júlio! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.